Música E aí galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aula da série do Microsoft Office World 2010 Então vamos lá, vamos começar com um novo assunto hoje Hoje vamos aprender um pouco sobre bordas e colunas Então vamos lá No caso, vamos utilizar um texto para poder fazer as bordas e as colunas Para isso eu vou fazer o que? Vou ter que pegar um texto já existente Então eu vou abrir um texto aqui qualquer no meu computador E para poder não perder tempo Pronto, peguei aqui um texto qualquer que eu já tenho no meu computador Aí eu vou fazer o que? Aí eu vou fazer o seguinte, vamos aprender sobre primeiras bordas Para que serve as bordas? As bordas são muito semelhantes Quando nós aprendemos no AirPoint Nós vimos de leve, mas deu para entender um pouquinho Aqui é muito semelhante Só ajeitar isso aqui, porque isso aqui deve ter uns espaços Pronto No caso as bordas, elas vão cobrir tudo o que eu selecionar Então vamos dizer que eu selecionei esse primeiro parágrafo aqui Então no caso, onde é que fica as bordas? Eu vou bem aqui, ó Borda inferior No caso aqui tem borda inferior Só que eu vou colocar na setinha que fica ao lado Então eu cliquei na setinha ao lado Apareceu muitos tipos de bordas No caso, vamos escolher a mais comum Bordas externas Eu cliquei Com isso, o que foi que ele fez? Infelizmente, o que foi que ele fez aqui? Ele selecionou todas as linhas Com isso fez com que cada linha tivesse Uma borda Formando tipo um retângulo em cada parte Mas isso é uma maneira de se fazer Agora, como é que eu quisesse Fiz a classe apenas neste parágrafo? Como é que eu faria? Eu simplesmente colocaria no início do parágrafo Aqui no início Clicava em bordas externas aqui, ó Bordas externas Feito isso, ele cobriu todo o parágrafo Quando eu seleciono tudo Ele vai contar como se fosse tudo mesmo Todas as linhas, tudo Vai se ficar com bordas Mas no caso, se eu colocar no início do parágrafo Ele vai apenas colocar as bordas No parágrafo inteiro Por completo Pronto Para remover, eu vou apertar CTRL Z Para poder voltar A mesma coisa se aplica aos outros tipos de bordas Exemplo Se eu selecionei E colocar apenas borda inferior Vai estar Neste caso, não sei por que Ficou em tudo Acho que é porque eu coloquei no início aqui Do início Naquela hora, eu tinha selecionado apenas as palavras E não selecionei os espaços Mas no caso Mesma coisa se aplica Se eu selecionar tudo Colocaria a borda inferior Aí no caso Ele ia colocar ou remover a borda Mesma coisa se aplica aos outros tipos de bordas Exemplo, borda direita, borda esquerda E assim por diante Eu posso escolher vários tipos de bordas diferentes E se por acaso Eu quisesse colocar algo mais detalhado Mais específico Mais profissional Como seria? Eu poderia clicar bem aqui Na borda inferior novamente E escolher borda e sombreamento Com isso Mesma coisa se aplica Eu coloquei no início Do parágrafo Então vai selecionar todo o parágrafo Então no caso aqui Eu posso definir como é que vai ser Se vai ser em caixa Se vai ser com sombra 3D Ou outro tipo específico No caso Eu até posso definir aqui O tipo de borda Aqui ó E no estilo Eu posso arrastar E escolher vários tipos de bordas diferentes No caso aqui Eu vou colocar isso aqui pra vocês verem Ok Olha como ficou Ficou uma borda bem legal Deixa eu ampliar pra vocês verem melhor Ficou uma borda bem diferente Mas ficou bem legal Então Eu vou remover essa aqui Essa borda Vamos voltar pra borda e sombreamento Pronto Além disso Eu posso colocar assim ó Aplicar No caso como eu coloquei aqui Já no início do parágrafo Vai ficar só o parágrafo Mas se eu quisesse colocar a folha toda Bem aqui mesmo É Eu poderia selecionar Mas aqui não tá ainda Essa posição Porque não tá Com o cursor no local certo Mas aqui teria pra poder aplicar Se pode ser na página toda Ou não Por exemplo Se eu selecionasse tudo isso aqui Agora sim Vou colocar a resposta E sombreamento Aí eu tenho a opção Pra poder colocar em texto Ou seja Em cada linha Ou no parágrafo todo Se eu colocar em texto Olha como vai ficar aqui ó Caixa Ficou do que nós tínhamos já mostrado Pega CTRL Z E se eu voltar aqui E colocar caixa de novo Escolher a opção parágrafo Vai ser todo o parágrafo Legal não Então Vamos voltar Borda de sombreamento No caso Vamos pra borda da página Aqui É a mesma coisa Só que tem um detalhe Aqui Ele selecionaria Todo o documento Ou seja Cada página Teria uma borda Vamos ver como é que vai ficar Vou selecionar aqui ó Caixa Aí no caso Vou até aumentar aqui a grossura Vai pra 3 Ok Pode perceber que Mesmo selecionando Todo esse texto aqui Só o parágrafo Só o parágrafo Ele pegou Colocou a borda A página toda Então isso é muito legal Mesmo Se eu tivesse outra folha Aqui ó Exemplo Outra folha aqui A outra folha também teria essa borda Muito bom Mesmo Poder fazer Recibos Fazer documentos Assim por diante Muito útil No caso Eu vou fazer o que agora Eu vou remover aqui Ok Removi a borda da página Selecionei isso aqui E agora vamos para o sombreamento Depois da borda da página Tem um sombreamento Eu cliquei em sombreamento No caso O que é ser sombreamento Ele faz com que você possa Colocar Tipo cores Atrás do texto Então no caso Aqui é exemplo Cores de tema Eu vou escolher um azul No caso Vai selecionar todo o local Que eu coloquei No caso Seria o parágrafo Vai deixar em azul Exemplo Ok ó Ficou azul Não seleciono isso aqui Não sei por que Mas fecha Eu não selecionei direito Mas no caso Sombreamento Posso colocar Na parte que eu selecionei Então É Nenhuma dúvida Cancelar Ctrl G Então Agora sim Vamos para as colunas O que seria as colunas Alguns documentos Alguns Eles se separam Em duas colunas Algum parágrafo Algum artigo Ou até trabalho E provas escolares Tem umas colunas separando Para poder ficar mais organizado Então no caso Exemplo Eu vou pegar aqui E eu quisesse que Todos os textos Tivessem separado em dois Uma coluna à esquerda E uma coluna à direita O que eu faria? Eu veria bem aqui Em layout da página Aí dei aqui A opção de colunas Colunas Então eu vou clicar Bem aqui Colunas Feito isso Bem aqui Posso colocar Uma, duas, três, quatro Esquerda e direita No caso Vamos colocar duas E automaticamente O texto separou em dois Então ficou mais organizado De certo modo Depende da sua perspectiva Ficou mais organizado Só que no caso Eu posso melhorar mais ainda Por exemplo Vamos selecionar novamente o texto Selecionei o texto Colunas Vamos em mais colunas Vamos lá Mais colunas Aqui tem muitas opções Que você pode definir Que no caso Eu posso colocar Nenhuma coluna Ou seja Apenas uma Que já é o texto normal Duas Para poder separar Como está aqui Posso colocar três Para poder ficar mais apertada ainda Ou posso colocar para a esquerda Que é uma coluna à esquerda Bem pequenininha E a direita grande Ou direita Que é uma coluna Da direita pequena E da esquerda grande Aí no caso Posso até definir O espaçamento de cada coluna Ou seja Bem aqui Eu tenho a largura E espaçamento O que é que eu poderia fazer Aqui está clicando Número e coluna Coluna 1 Eu posso definir aqui Aumentar De número E Aí bem aqui Ao lado Na visualização Vai mostrar como vai ficar Mais ou menos Então eu posso definir Como é o que já é Eu vou colocar aqui em duas Para poder ficar organizado Aí no caso Para perceber Como eu vou aumentando aqui O espaçamento Entre cada linha Eu posso definir Mais ou menos Como é que vai ficar O espaço De um para o outro Nem uma dúvida Só que tem um detalhe Para perceber Que nessas colunas Aqui onde tem duas Eu não posso pegar E arrastar Uma mais para a direita E outra mais para a esquerda Ela apenas separa O espaçamento Entre cada uma Ou seja Se eu clicar aqui Para poder aumentar a largura Para aumentar a largura De espaço entre cada uma Somente na esquerda E na direita Que eu posso definir Qual vai ser o tamanho De um E o tamanho De outra Aqui na duas Ou três Não Eu posso definir Apenas o espaço Entre cada uma E para poder terminar Pode perceber Que aqui Tem linha Entre colunas Linha Entre colunas Então no caso Clica em linha Entre colunas Vai fazer o que? Vai colocar uma linha Separando as duas colunas Muito importante isso aqui Porque fica mais organizado Para não ficar Apenas o espaço vazio Aqui Então ok E eu coloquei Uma linha Separando as duas colunas E eu também Assim como já ensinei A parte de borda Eu posso misturar Toda esse tudo isso aqui Colocar Página inicial Colocar bem aqui Borda de sombreamento E colocar Borda Página E caixa Que olha como fica Fica bem legal Legal mesmo Então Essa é uma das funções Que você acabou De aprender no Word Que é muito útil Muito mesmo Principalmente a parte De bordas Então Eu vou parar por aqui Ficou um pouco Pequeno Esse tutorial Mas Vamos parar por aqui Que eu já ensinei muita coisa Então é isso Se gostou do vídeo Clica em gostei E é claro Para poder acompanhar Vários tutoriais Aqui no canal Você tem que se inscrever No canal Então É isso Até a próxima Falou Tchau 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 Tchau